Oi gente, tudo bem? Pessoal, eu vim trazer pra vocês hoje a minha impressão sobre o sabão em pó urca, tá? Lembra que eu falei pra vocês que eu ia testar esse sabão? Eu comprei já faz mais ou menos uma semana, mais ou menos, eu comprei esse sabão, né? Eu paguei R$3,98 nele, e assim, eu já tinha comprado esse sabão, só que era da embalagem azul, e eu não gostei, gente, tá? Pra mim não serviu. Então eu falei assim, ah, não vou comprar mais, não gostei do sabão. Aí, na última vez que eu fui ao supermercado, eu vi esse sabão, que eu não sabia que tinha esse coco, né? Tá até escrito aqui novo, eu acho que é novo mesmo, e aí eu resolvi comprar pra testar de novo, tá? Então aí eu fiz um teste, e assim, eu gostei, tá? Eu achei melhor do que o outro que eu tinha comprado antes. Só que assim, no meu caso, por exemplo, gente, que eu tô lavando a roupa na mão, né? Porque minha máquina quebrou, eu tenho uma máquina Brastemp, ela é muito boa, tá? Só que faz assim, faz uns oito anos que eu tenho essa máquina, e ela já quebrou faz um tempinho, não sei por que quebrou. Como eu não tive condições de mandar consertar até agora, então eu tô lavando a roupa na mão, no tanque, né? Então assim, eu acho que pra quem tá lavando a roupa na mão, ele não faz muita espuma, assim, como eu gosto, tá? Eu sei que tem gente que gosta de lavar com menos espuma, mas eu gosto de lavar com mais espuma, porque eu acho que se eu colocar menos, né, faz mais espuma, eu consigo aproveitar mais, tá? Então assim, mas pra quem usa máquina, usa tanquinho, é ideal, tá? Ele é bom mesmo. Olha, ele tem um cheirinho muito bom, né? Cheirinho de poupa excelente. Até se a pessoa não tem costume de usar maciante e tal, até pra deixar a roupa mais macia, roupa mais cheirosinha, pode usar ele, que o cheiro dele é muito gostoso, tá? Então assim, por ele não fazer muita espuma, que no meu caso não resolveu muito. Então assim, vai ser, vai passar a ser minha segunda opção, né? A minha primeira opção continua sendo o surf, surf de coco. Se não tiver o surf, se o surf estiver muito caro, que nem o surf atualmente tá uns 5,20 aqui na minha região. E esse daqui deve tá uns 4 e pouco agora, eu paguei 3,98, mas ele fica mais ou menos, acho que não passa de 4 reais, eu acho. Não é muito caro não, ele é mais barato do que o surf. Então, ele vai ser minha segunda opção, tá? Primeira opção continua sendo o surf, aí compro esse, né? Se não tiver o surf, eu compro esse daqui, tá, pessoal? Então assim, é bom, tá? Compensa levar, assim. E aí, vou fazer agora um teste aqui pra vocês. Vou colocar aqui, ó, que tem um pouco de água nesse balde, tá? Vou colocar um pano de prato de molho. Só pra mostrar pra vocês como que é. Vou abrir aqui, ó, um furinho. Não vou com muito, não tem que colocar água, né? Vou colocar o olho mesmo, porque, ó, tô fazendo só um teste pra vocês verem. Um pouquinho. Tem que dar uma... Vai fazer duas pra saber espalhar bem o sabão, né? O cheirinho tá bom, né? Um cheiro bom. Pra vocês verem que ele faz espuma, ó. Agora, se eu fosse pra lavar roupa, né? Bastante roupa, pra mim, eu acho que ele já não compensa lavar com tanta, né? Tipo, uma quantidade maior de roupa, tá? Vou deixar por enquanto esse pano aqui de molho. Depois eu vou colocar mais, é claro. Mas só pra mostrar pra vocês como que ele faz espuma, tá, gente? Ó, e o cheiro é muito bom. E limpa mesmo, tá? Vou deixar aqui de molho. Não vou ficar mostrando pra vocês o tempo todo. Mas só pra vocês saberem o quanto que ele faz espuma, tá? Então compensa comprar, tá? Compensa, o preço tá muito bom também. Aí eu queria aproveitar pra falar pra vocês. Eu já falei, acho que em outro vídeo também. Sobre o amaciante, tá? O amaciante urca. Esse daqui que eu tô usando, que já faz tempo que eu uso, é o Paixão Sedutora, tá? Gente, é muito gostoso esse amaciante. Ele tá em médios 4,50, 4,60 por aí. Eu compro e ele dura pra caramba. Por quê? Porque você coloca bem pouco. Porque ele é bem concentrado mesmo. Então um pouquinho só já resolve, tá? Ele é bem cheiroso, tá? Quando você abre o guarda-roupa, abre a gaveta assim, fica aquele cheirinho de roupa, sabe? Roupa cheirosa, roupa limpinha. É uma maravilha, tá? Então se eu gosto desse, Paixão Sedutora. É muito bom mesmo. Aconselho levar. Depois que eu experimentei, nunca mais eu troquei, tá? Vale a pena. Ele é muito bom. Então é isso, tá, gente? Então, o sabão Urca, se quiserem comprar, tá? Então eu aconselho também. Ok, pessoal? Então sim, comentem aí também, tá? O que vocês acham? Vocês já estão usando? Se vocês usam outro tipo de sabão em pó? Se vocês gostaram ou não gostaram, é sempre bom pra gente que é dona de casa, né? Ter uma impressão de como o pessoal tá usando, que tipo de sabão que tá usando, amaciante e tudo mais, ok? Então sim, se inscrevam aí no meu canal, tá? Deem bastante like, um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.